Manteve a classe e a pose, mesmo nos momentos em que isso parecia impossível. John Kennedy era conhecido pelas suas aventuras extraconjugais, mas Jack sempre esteve acima desses deslizes do marido. Veja depois dos comerciais. Jogada em Dupla E concorra a dezenas de carros zero quilômetro. Entre nessa dupla pra ganhar! Promoção Barbada de Prêmios Gilete Sensor. Participe! Na sua casa, quem é que dá no couro? É o senhor ou a senhora? Que 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 é isso? Tô falando no couro do sapato, da bolsa, da mala. Tão bom uma maravilha. Dá brilho, proteção, dá vida pro couro. Quer ver? Viu? Tá feliz. Coro preto, marrom, olho e colorido. Tão bom neles. Vocês vão dar no couro como nunca. Porque esse negócio de graça, quem gosta mesmo, é um led mecânico. Tom bom. A proteção que dá no couro. Agora, escuta. Eu amo o Brasil. Você sabe por quê? Porque as pessoas são passadas. Quando eu vejo alguém's passion burning bright, faze-me querer o mesmo que a minha vida. Então, eu vou para o Brasil. E quando a passion fica a holde de mim, amor, não há nada que me dá para. Não há tempo de pensar em que outras pessoas fazem coisas. Você tem que ir e fazer coisas. Antártica, a paixão da cota. Dia 29, no Caldoncine. Todos no castelo estão muito preocupados. Como é que você disse? Que o rei vai ver a reina desnuda. O rei vasmado e a rainha lua. Caldoncine, dia 29. Desde pequeno, todo homem sonha em ter um carro. Agora, ele pode realizar esse sonho. Já está nas bancas, todas as terças, Autotrainer. O caderno de veículos do primeira mão, onde você realiza um sonho e um bom negócio. E eu estou aqui para lembrar que você ainda pode assinar o Estadão por três parcelas de 15 URVs. Você vai receber quatro meses do Estadão por três de 15 URVs. São 40% de desconto real na assinatura de quatro meses do Estadão. Que você pode fazer já, ligando 0814 9000. Mas não é para perder tempo. Essa promoção do Estadão só vai durar mais alguns dias. Ligue já, porque além de muito mais jornal, você pode receber esse cartão de crédito internacional com a primeira anuidade grátis. Garanta mais informação e sucesso. Ligue 0814 9000 e assine o Estadão. É muito mais jornal. Eu não tenho muito jeito para cuidar do meu cabelo. Eu também não tenho muito tempo. Mas minha mãe faz isso para mim. Então, todo ano, ela me dá um calendário lunar pilomax. Só que todo mês, ela me liga. Patrícia, você está cortando o cabelo de acordo com o calendário lunar pilomax? Claro que toma. Imagina se eu ia esquecer. Mas mãe é mãe, né? A gente perdoa. Pilomax torna-se assim um hábito simples e natural na minha vida, entendeu? Se eu fosse você, comprava um. Não esperava ser presenteado, não. Ligue já. 011 1406. Eu preciso de uma mãe para seus cabelos. Na natação competitiva, o tempo é fundamental. Porém, para conquistá-lo, você precisa de muita técnica e estilo. Na fita Aprenda a Nadar, você aprenderá algumas técnicas biomecânicas que vão lhe abrir a porta mais sofisticada. A dos grandes estilos de natação. Aprenda a nadar. Ligue para 011 1406 e adquira sua fita por apenas 55 mil cruzeiros reais. Pague com cartão de crédito ou reembolso postal. Aprenda a nadar. Manual Show de Esporte. Mundial 94. De agora em diante, olho na Copa, olho na Bandi. O charme da ex-primeira-dama, Jaqueline Kennedy, vai deixar saudades nos americanos. Ela foi o rosto familiar de um tempo de esperança para os Estados Unidos na definição da escritora Gloria Steinem. Quando era a primeira dama, a Casa Branca ficou conhecida como o Reino de Camelô. Além de bonita, era culta. No tempo em que os Estados Unidos mediam forças com a União Soviética, ela era a imagem de um país quase perfeito. A grande em que os Estados Unidos com o Reino de Camelô. E a segunda em que os Estados Unidos com o Reino de Camelô. Obrigado.